E aí galera, qual que é o próximo da sequência, o próximo termo aqui da sequência? Qual que é a lógica que está por trás disso? Eu espero que até você dê uma pausa aí, mas veja bem, a gente vai mostrar aqui para vocês uma coisa. Se você pegar a soma desses dois primeiros, a soma dos dois primeiros dá o terceiro. Agora, observe que a soma do 3 e do 5 dá o próximo aqui, que é o 8. A soma do 5 mais o 8 vai dar o 13 aqui. Então, a soma do 8 mais o 13 é que vai dar o próximo. 8 mais 13 dá um total de 21. É só somar o 8 mais o 13 que nós vamos obter o próximo termo. Beleza? Então, portanto, ficou aqui a letra B. Deixa aquele comentário aí no nosso canal. E agora vem a parte melhor aí. Muitas pessoas têm carregado um fardo pesado. O fardo da falta de perdão, o fardo dos vícios, o fardo das tristezas da alma, do sentimento de inferioridade. Mas Jesus falou, venham a mim. Jesus tem algo especial para a sua alma. Quando Jesus entra na sua alma, quando você vai até Jesus e tem a sua alma cheia da presença de Deus, tudo se torna diferente na tua vida.